Daquele jeito, repetora o novo pra tocar no paredão Calma aí, Maquimota, calma aí, Maquimota Agora tem uma murecha, viu? Viu aí, Féu Mix, as CDs? Ó, na boca de cima fui buscar um chá E pra novinha do Rabão Pra ficar tranquila e noimar orar E depois era dar um sentadão E dá um sentadão, dá um sentadão E depois vai, caboquinho, que faz com os irmãos Dá um sentadão, dá um sentadão E depois vai, caboquinho, que agrada os irmãos Dá um sentadão, peraí que a boca tá cheia de cusco Engurei E depois vai, caboquinho, que agrada os irmãos Dá um sentadão, dá um sentadão E depois faz caboquinho, que agrada os irmãos E na boca de cima fui buscar um chá de boda Pra novinha do Rabão Pra ficar tranquila e nós almoçar Depois era dar um sentadão E dar um sentadão, dar um sentadão E depois faz caboquinho, que agrada os irmãos Dá um sentadão, dá um sentadão E depois faz caboquinho, que agrada os irmãos Dá um sentadão, dá um sentadão E depois faz caboquinho, que agrada os irmãos Dá um sentadão, dá um sentadão E depois faz caboclinho que agrada os irmão RD7CDZ é o nome do cara viu Empurra aí papai, daquele modelo Bora meu parceiro Rodrigo CDZ DJ Piu Piu de Itabé Crao atualizações, daquele jeito Bora turma de cangaceiro, estourou papai